Vamos falar agora da oficina dos óculos, olha só, você encontra nas duas lojas, tanto lentes como armações, como lentes de contato também. E ó, é óculos pra família inteira, tá? Tem masculino, feminino, tem infantil, pode conferir. Leve a sua receita e faça o orçamento na oficina dos óculos, as duas lojas atendendo aqui em Piracicaba, com as melhores marcas do mercado. Loja 1 lá no centro, na rua Benjamin Constant, 897, e também lá em Santa Terezinha, Virgílio da Silva Fagundes, 599, oficina dos óculos, ótico e conserto, de repente quebrou a perninha, tá meio tortinho aí o seu óculos. Acontece, né gente? Usa o tempo todo, pode levar lá que a oficina também conserta, tá bom? Então passe em uma das lojas da oficina dos óculos. Muito bem, parabéns a toda a equipe da oficina dos óculos.